Oi pessoal, começando mais um vídeo no canal, o meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like especial, gente, comenta o que achou do vídeo e compartilha. Gente, vou falar aí de Sarah Kelly, né gente, que foi o aniversário da Yara Bruna, dançou bastante e também, gente, teve vários comentários sobre esse comportamento dela. Afinal, pra quem sabe e pra quem não sabe, ela é da CCB, né gente, Comunidade Cristã do Brasil. Muitos veem essa igreja como evangélica e outras pessoas como uma seita, né gente. Mas nós sabemos que lá o costume é saia, blusas compridas, né, e o uso de véu na hora dos cultos, né. Então, gente, o que acontece? A Sarah se entregou mesmo pra dança, você pode dar uma olhadinha aí, ó. Dançou bastante ela e a Yara e teve bastante comentários sobre isso, né gente. Comentários falando que ela não é evangélica, que comportamento é esse, mas ela não esquentou a cabeça não, gente. Colocou lá no Instagram que está super acostumada com esse tipo de comentário, que não é o primeiro comentário e que as pessoas não precisam se preocupar com ela porque ela está totalmente tranquila. Mas é aquilo, né gente, comportamentos à parte. Ninguém está acostumado a ver uma pessoa evangélica ou pelo menos, né, da seita que ela congrega, tendo esse tipo de comportamento, não é mesmo? Deixa aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha. Tchau!